A BASDE, nós vimos do Portugal, do Corpo Nacional de Escutas, e nós somos... Claro, ganha certa mafalda! Temos muito gosto de estar convosco em Mérida. Até já! Até já! Boa noite, Mérida! 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 Goste do dia ser canção Chilo às costas, guitarra na mão Goste do paisagem ser festival Vive o centro, vive o centro, este dia Goste do dia ser canção Chilo às costas, guitarra na mão Goste do paisagem ser festival Vive o centro, vive o centro, este dia Faz o seu poema Segue na vida este lema Partilha o amor, alegria, amizade Acredita que esta é a sua vontade Põe a dizer os talentos As ideias a vós, os pensamentos Encontra os acordes Goste do dia ser canção Goste do dia ser canção Chilo às costas, guitarra na mão Goste do paisagem ser festival Vive o centro, vive o centro, este dia Goste do dia ser canção Goste do dia ser canção Goste do dia ser canção Goste das costas, guitarra na mão Goste do mensagem ser festival Vive o centro, vive o centro, este dia Põe a entender os talentos As ideias, a voz, os pensamentos Encontra os acordes ao teu lado alguém Com mais, mais Põe-te o dia sem canção Fugila as costas e dava-te a mão Põe-te a mensagem e se festival Viva sempre, viva sempre Este ideal Põe-te o dia a ser canção Põe-te o dia a ser canção Põe-te a mensagem e se festival Viva sempre, viva sempre Este ideal Põe-te o dia a ser canção Põe-te o dia a ser canção Põe-te o dia a ser canção Obrigado.